O mercado de trabalho reconhece o profissional que está em constante atualização. Por isso, a pós-graduação Unidave oferece cursos reconhecidos e alinhados ao mercado de trabalho. Neste mês, estamos com as inscrições abertas para a pós-graduação em Direito Administrativo. O professor Carlos Moraes, responsável pelo projeto, explica as áreas de atuação dessa pós-graduação. A Unidave está oferecendo, depois de muitos anos, a pós-graduação em Direito Administrativo e Gestão Pública. É uma pós-graduação voltada principalmente aos advogados, aos procuradores jurídicos, profissionais da área do direito e também agentes públicos que são formados em qualquer outra área. bachareis em qualquer outra área que tenha atuação na Administração e Gestão Pública. Esse curso, ele agrega uma série de conhecimentos, de informações atualizadas na área da gestão pública, inclusive administração e tratamento de resíduos sólidos, cibertransparência, planejamento urbanístico, direito municipal e até mesmo temos uma cadeira de direito eleitoral. São temas que não são tratados, na maioria, no período de graduação. Então, nós estamos, além de trazer esse conhecimento acadêmico para aqueles que fizerem esse curso, também visa preparar, atualizar os operadores do direito. Você que é profissional da área do direito e agente público, não perca essa oportunidade de vir se qualificar e vir estudar com a gente aqui na Unidave. Temos um grande corpo docente que irá preparar vocês, irá atualizá-los para a atuação na administração pública. Saiba mais em unidave.edu.br barra pós-graduação ou no 3531 6017. Qual o tamanho do seu mundo? Vem descobrir na pós-graduação Unidave. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.